E outra novidade para as eleições deste ano, gente, é o horário de votação. Atenção, gente, a eleição aqui em Mato Grosso do Sul vai começar mais cedo, vai começar uma hora antes, sempre foi às 8 da manhã. Neste ano, as eleições vão começar às 7 horas da manhã e vão encerrar às 16 horas. Outra novidade, não pode entrar com celular na cabine de votação. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do TSE, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165. E diferente das eleições passadas, no pleito de domingo, os eleitores sul-matogrossenses devem comparecer às urnas uma hora mais cedo. A votação começa às 7 horas da manhã, como explica o promotor de justiça, Moisés Casarotto. Essa é uma grande mudança para o nosso estado, até para uniformizar o país inteiro, então vai ser uma hora antes, então a nossa votação começa às 7 da manhã e termina às 4 da tarde. É um horário diferente. Essa, no entanto, não será a única novidade neste ano. No domingo, o eleitor não poderá entrar com o celular na cabine de votação. O promotor de justiça espera que o eleitor cumpra as regras previstas na legislação para que o processo de votação seja tranquilo. Da mesma forma como a lei já existe desde 2009, que não pode tirar foto, não pode filmar o voto, então não pode levar celular na hora da votação, não pode. Se levar o celular, não vai ser habilitado para votar e não vai votar. Se se opor ou se quiser causar confusão ou quiser desobedecer a ordem, pode ser preso por desobediência eleitoral. Então, assim, a gente acredita que 99,90% das pessoas cumpram a lei, realmente vão votar com a sua consciência e cumprem as ordens de realmente se comportar lá, especialmente de não usar celular na hora da votação, porque é outra situação que o pessoal fala, mas não é obrigado deixar com o mesário. Realmente não é obrigado nem levar, ele pode deixar em casa, pode deixar com o familiar, pode deixar no carro, porque o telefone não é o elemento necessário para exercer o voto. Mesmo que ele levar o título eleitoral, ele vai ter que apresentar o documento com foto. Se mostrar o título, o celular desliga, deixa com o mesário, mas se não levar, não é obrigado levar, ele pode deixar onde ele quiser o celular dele. Agora, chega lá com o documento com foto, vai votar, e depois só não pode realmente filmar o voto, porque é uma garantia do próprio eleitor não ser filmado na hora da votação, que ele não pode fazer isso, que é uma garantia dele. O promotor explica que para votar, o eleitor não precisa estar portando o título de eleitor. O documento mais importante que sem esse não voto é documento com foto, porque o título, nós mesmo de papel, não tem foto, então só com o título a pessoa não vota. Só com o título também no celular não vota. Então, o documento com foto, uma carteira do motorista, a carteira de identidade, o passaporte é o documento mais importante ainda, porque aí identifica o eleitor para votar. Então, mesmo que não leve o título net ou título, que facilita até o mesário identificar, mas só com o documento já vota. E se levar o título net no telefone ou fisicamente, ele vai olhar o número, que ajuda o mesário a ver o número, mas vai precisar do documento com foto para votar. Então, é importante, se diga, e para que cumpra, quem tiver com o celular, repito, não é obrigado levar. Se não quiser entregar para o mesário, não leve o celular. Deixe em casa, deixe no carro, deixe com o familiar, deixe com o amigo, na fila mesmo, tudo bem. Ninguém é obrigado a deixar com o mesário. Agora, se quiser levar na hora da votação, vai ter que deixar com o mesário.